Os preços que estão aí, vocês viram quanto tá custando um abacaxi? Um abacaxi 15 conto, uma melancia 35. Uma melancia 35 pauladas. Como é que está a situação dos preços, meu querido Fufu? Olha só, Mim, você disse e agora vamos para o tradicional, o nosso dia a dia. Na nossa mesa, arroz, agulhinha, tipo 1, 7 reais o quilo. Para você que quer fazer aquela famosa feijoada do carnaval, feijão pretinho aqui, 11 reais o quilo. Caçaraga. Fraquinho, 9 reais o quilo. O tradicional feijãozinho carioca, 10 reais o quilo. Aí tem farinha, tem polvilha. Lembra desse negócio aqui que nós colocavamos no dedinho para ficar com medo? Nossa, maravilhoso. Boa, cereal. Não era pura tintura isso aí. Ô, senhor Gerardo, o pessoal às vezes fala tá caro, tá barato. O senhor tá pagando mais caro quando o senhor vem com a mercadoria ou não? Olha, depende do produto. Por exemplo, o arroz, agulhinha, teve aumento esses dias devido à quebra de safra no sul e na Índia também por causa da seca. No sul por causa das chuvas, né? O feijão tá estável o preço. Tá estável, não tá aumentando não, devido à safra que tá tendo agora. Então, muito que também aumenta, não sei aí o professor Samy, que é o economista, muito nem é também de economia. Às vezes é safra, é alguma coisa, é bicho da seda, é faltou água, é o cavalo pisoteou. Muito vem lá também, lá da plantação, né? É bem por aí mesmo, né? Há uma dificuldade grande na produção. Então, é várias situações que acontecem. E a quebra, a perda, né? A perda da mercadoria durante o transporte, isso também afeta os preços. Então, ó, e aqui eu vou falar uma coisa. Tem uns polvilhos aqui, ó, mas eu não vou falar com esse aqui, não. Porque esse aqui tá meio azedo. Polvilho doce ali, ó, farinha. E aqui vem alho, ó. Lembra aqui que a pandemia custou 50 reais. Quer alho? Vai buscar alho. Quer alho ou soca aqui? Quer alho aqui, ó. Quer alho. Você busca o alho? Vai buscar alho. Você soca. 28 quilos. E para socar o alho, como é que a pessoa... Soca o alho. Como é que a pessoa... Fala socar o alho. Olha lá. Hein? Você vai... Socar o alho. Hã? Socar o alho. Não, não. 28 aqui, ó. Socar o alho. Vou falar direito. Socar o alho. Socar o alho. Socar o alho. Isso. Ó, o alho tá barato, né, senhora? Tá, vou socar alho. Aqui, 28 reais o quilo. Tá, 28 reais o quilo de alho. Eu tô falando... E a cebola? É, mas na pandemia... E a cebola? Na pandemia custou 50... Porra, a cebola... Pandemia, porra. É, nós vamos falar agora, né, cebola. Pandemia não tá tudo fechado? Agora tá tudo. Agora é o amor, porra. Isso. Agora você veio falar que é o amor? Agora é o amor, porra. Tem que tá com preço bom, fuzil. Já travou. Travou, ó lá, ó. Ficou nervoso. Ficou nervoso, ele desliga o língu. Ficou nervoso. Pandemia, ó lá. Ele fica com medo, ele desliga. Tem um slide aí. Ele tá diretamente no mercado municipal da Lá, porque é esse grande mercado. Lindo. Com produtos muito bacanas. Voltou ao abacaxi. Voltou a... Voltou no mesmo lugar, Fufu? É gravado isso aí, ó. A babosa. Isso é velho. Ó, tem uma babosa. É gravado, ó. Isso é gravado. Isso é pra quem não viu, pra que a gente volte aqui. É pra combinar, Leonardo, pra você. No replay. Isso é o replay. Se eles bolaram, ó lá, ó. É pra cobrir o link que caiu. Cobrir o link que caiu. É. Exato. No momento está tudo... Já era. Acabou. Já era. Já era. Mas o cara foi longe, fez a reportagem. Foi, foi muito longe. É um link. Você quer o quê? É o link velho que deram pra gente. Você quer o quê? Antena sem bom brilho. É, o Magal dá um link antigo. O bom ele vai pra outro. O bom vai no Abrava. Era o link da TV Tupi. Sabe a TV Tupi? O bom vai no Baile do Abrava. Baile do Abrava funciona. Fica pro Chiquinho. Chiquinho é o pão de hambúrguer e o link dele é bom. Não fica reclamando. Aí vocês depois entram numa lista de cortes aí. Aí fica tudo chorando. Falei pro Gueré. Falando mal. É. O Gueré aí. O Samy que é o homem. A inteligência oficial não serve a todas as bobagens que a gente fala, hein. Vamos agora, senhoras e senhores, para ele? Então solte a vinheta, porque aí está o nosso homem direto. Agora já foi. Precisa ser bolinha agora. Não, a cebola. Direto, direto, com Mota. Peraí, Mota. Mota, segura aí. Só a cebola. Segura a cebola. Só a cebola. Quanto tá a cebola, ô fuzil? Quanto tá a cebola? 8,90. 8,90 o quilo da cebola. 8,90. Pô, a cebola branca é pequena, hein. É, cebola é roxa. Tem um bigulhinho e cebola. Você olha e chora. A cebola roxa é mais barato, não é? Não, a roxa é mais barato. Não, a roxa é mais cara. Ô fuzil, pergunta. Deixa eu perguntar. A roxa é mais barato? Pergunta aí para o profissional. Aqui, ó. É mais cara. Ah, é mais cara? É. Eu achava que era mais barato. É melhor, é mais gostosa. Essa cebola que ele pegou antes é a cebola de cabeça. Mas é essa cebola e a 19, ali é o quê? É a cebola branca, que é mais cara de todas. Então a cebola não é 9 reais, é 19, cara. Não, não. A cebola branca é 19 reais. Qual é o preço? Ô fuzil, você tá confundindo a população. Caiu de novo. Cadê a cebola? Caiu? Porra, tem uma de 19. Não, mas tem uma explicação, Emílio. Igual você comprar uma uva ou uma tâmara. Tem uma puta cebolinha de nada. Não, quando a cebola, a que usa para cozinhar, essa daí é a menorzinha, que é o preço. A cebola roxa é para fazer um ceviche. Maravilhoso. E a branca. É verdade, a branca é para pescados. Não, né? Você colocar num peixe, caramba. Mas qual é a cebola? A pequena. A melhor. Deixa eu explicar que eu sou sobeleira de cebola. Não, não. Quem é o fuzil? Alô, fuzil? E a batata. Olha lá. Caiu, irmão. Já caiu, irmão. É igual o ligue. O link é daí. Então vamos deixar a dúvida com o telespectador. Boa, vamos. Pesquise. O link está igual a cebola fazendo chorar. Pesquise no Google.